Música Olá, bom dia! Bom dia! Então temos a expectativa de cerca de mil votantes aqui no Peru e temos também a expectativa de que tudo transcorra na sua normalidade, o dia está tudo tranquilo. E aí O que é para comandar o Brasil agora está apto e capacitado Bolsonaro? que já demonstrou dentro das crises políticas e mundiales que já sofremos todo o mundo. E o povo, lá no Brasil, recebeu muitos benefícios. Eu espero que a gente possa voltar a ter um pouquinho mais de harmonia no nosso país, um pouquinho mais de paz. E que a pessoa que ganhar, ela lute principalmente contra o que eu penso que é o principal problema que o Brasil tem hoje, que é a fome. Esse poder, que é um super poder, eu estou me sentindo super poderoso hoje. E exercer esse poder e, principalmente, ajudar a construir um Brasil melhor. Obrigado.